Lá em Rio Preto tem uma professora que chama Mara, professora Mara, e ela conseguiu dar um toque todo divertido para as aulas. Então a aula não fica chata, ela fica gostosa de acompanhar. Eu estou curioso, você também, para ver esse método dela, né? Então vamos lá, vamos acompanhar, pode rodar. Olá, pessoal do Bem na Hora. Olha, eu também, viu, tive muita dificuldade na hora de aprender matemática na escola e conheço muita gente que também teve, né, Diego? Você também teve, né? Pois é. Mas nessa escola, aqui na Zona Sul de São José do Rio Preto, parece que teve uma professora que conseguiu mudar essa realidade, viu? A gente vai conhecer a história da Mara. Violão, caderno e uma caneta. Esses são os instrumentos de trabalho que a professora Mara utiliza nas aulas na escola Miraonce Chalela, em Rio Preto. Ela veio de uma família de professoras. Atua na área há 25 anos e sempre foi apaixonada pelos números. Eu sempre gostei de matemática, a parte de exatas, eu sempre fui muito boa na escola. E eu tenho duas irmãs que são professoras também de matemática e, inclusive, deram aula para mim. Então eu sempre fui muito apaixonada na matemática, né? E quando surgiu a ideia de eu terminar o terceiro, eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí, vamos fazer matemática. Mas uma segunda paixão sempre esteve presente na vida dela, a música. Eu sempre gostei de cantar, já cantei em casamentos, cantava na igreja. Fui convidada agora há pouco tempo para fazer a coroação de Nossa Senhora na cidade de Cosmorama. Então a música está em mim, né? Sempre, desde pequena, sempre participei dos festivais na escola. Quando começou a dar aulas, ela viu que precisava criar uma forma diferente para ajudar os alunos que tinham dificuldades em aprender a matéria. Foi aí que ela uniu o talento com a paixão pelos números. Os 0, 180 e 160 graus estão em cima do eixo cosseno. Daí eu começo a pensar no hit do momento. O que está no momento, né? Então, eu chego em casa, primeiro, eu tenho que saber aprofundado ali aquele conteúdo. Então eu coloco tudo no papel, o que eu quero que esteja nessa música. E daí eu vou tentando encaixar. Às vezes, você enrosca, né? E fica ali e não sai. Aí quando você está lá dormindo, três horas da manhã, vem um estalo lá e você vai lá e termina de escrever, né? Às vezes você fica aí uma semana numa música em cima até sair. Aí a hora que o negócio pega, aí eu falo assim, não, agora está perfeito. Já são mais de 20 composições que têm ajudado os alunos a decorar as fórmulas e muitos deles saem da escola e não esquecem mais. O meu sonho é ver esses alunos deslanchando, tendo amor pelos estudos, né? Porque a educação é tudo, né? A educação faz parte da nossa vida. Então, eu não desisto deles. Então, tudo que eu faço, que eu quero, que eu quero aprender, que eu quero ensinar, eu aprendo muito com eles também e ensino bastante. Então, eu não desisto dos meus alunos. Por isso que eu estou aí há 25 anos na educação. Vamos lá com o nosso Bem na Hora. De volta, no primeiro bloco do programa, nós vimos que uma professora lá de Rio Preto, a Mara, ela virou a favorita dos alunos. É, favorita. E olha que ela dá aula de matemática, hein? Quando você fala matemática, né? Todo mundo fica meio assim. Uma matéria que, lógico, acaba sendo considerada bicho de sete cabeças para muita gente. Olha, é que ela ensina com música. Por isso que eles aprendem mais. E na prática? Será que dá certo mesmo isso? Hã? É o que a gente vai conferir agora. Vem pra cá. Pode rodar. E agora a gente vai conferir na prática como funciona esse método da professora Mara. E pelo som, dá pra perceber que já está tendo aula aqui no segundo B. Não podemos nos esquecer. Direito acima é positivo. A esquerda e abaixo. Os resultados são negativos. Errei é o fim. Os alunos sabem de coras, letras e até ajudam no ritmo, com palmas e batidas na mesa. É o som de uma nova forma de aprender a tão temida matemática. Hoje você vai aprender a função exponencial. O Vitor sempre teve dificuldade e até não tinha muito interesse nas aulas. Mas as músicas mudaram completamente a relação dele com a matéria. Era muito complicado. As fórmulas, as coisas não entravam na cabeça, sabe? Era tipo, ai, que fórmula que usa aqui? Não sei, socorro. O que eu faço nessa prova? Ficava perdido. Dava um branco geral. Era muito complicado. E agora, depois que a professora Mara entrou na sua vida? Ah, tipo, por as músicas serem bem mais dinâmicas. Por exemplo, antigamente na hora de fazer a prova você estava, nossa, que fórmula que vem aqui. Aí agora você vem, ah, nossa, é essa música aqui. Aí pensa, nossa, é aquela fórmula. Aí você vai lá e faz a conta usando a música. E acabou se tornando bem mais fácil. Já para quem gosta de matemática, a música facilitou ainda mais o aprendizado, principalmente das fórmulas. A música é muito importante, até porque algumas das músicas são paródias. Então, assim, ajuda a gente a gravar a matéria e a aprender melhor, entendeu? Então a gente acaba tendo uma maior facilidade. Acontece de estar no meio do dia, ouve a música e já associa? Sim, sim. Tem tudo essa coisa assim. Você ouve uma música que às vezes não é a música dela, mas é a música da paróide. E aí já vem aquela música na cabeça e é muito mais fácil de lembrar. Na escola e no Enem, os alunos da professora Mara fazem as provas literalmente cantarolando. As músicas da Mara salva a gente sempre, né? Inclusive eu fiz um simulado do Enem e as músicas me ajudaram muito. Dava vontade de sair dançando pela sala, cantando, mas infelizmente a gente não pode, né? Mas acontece, né? Tá todo mundo lá na prova do Enem desesperado e vocês cantando durante a prova. Sim, facilita muito. Em sala de aula, o método foi aprovado pelos alunos, mas agora resta saber se de fato eles aprenderam. Com a palavra, a diretora. Com certeza. Isso é provado nos nossos resultados escolares. Está atingindo metas colocadas pela Secretaria da Educação, resultados de índice do IDESP, as nossas aprovações nas universidades públicas e particulares, né? Onde 30% dos nossos alunos concluintes do ensino médio foram aprovados em universidades públicas. A nossa taxa de retenção que diminui a cada ano, a gente tem uma aprovação agora de 98%. E a nossa evasão que há três anos, ela está em 0%. Um verdadeiro show de aprendizado e esperança de que é possível sim investir no potencial desses alunos utilizando tão pouco, só a criatividade.